Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um pedaço de pedra que tirei da serra de Minas Gerais Terra de Belo Horizonte e nos Montes Claros tem uma paixão Alô amigos, por aí tudo bem? Tudo bem por aqui também? Estamos aqui, é no centro da cidade, onde foi inaugurada recentemente a Droga Clara Droga Clara, rua Governador Valadares, aqui em frente ao Bradesco É um mundo aí, você pode ver que maravilha, que beleza de toque o povo comprando E é no centro da cidade o endereço facílimo e você pode vir que será atendido urgentemente Da maneira que você achar que é de acordo Um povo espetacular para lhe servir a qualquer momento Tudo claramente falando, Droga Clara, no centro de Montes Claros para bem servi-lo Bem companheiros, junto a Droga Clara, a partir de então Entra no ar pela TV Gerais, mais um programa Cante Com A Gente Amigos, o nosso abraço Catope, 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 Marujo, Marujo, Marujo Cabo, 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 Quinto Vamos ver que a dor chegou Catope, Catope, Catope Marujo, Marujo, Marujo Cabo, 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 Quinto Vamos ver que a dor chegou Dando salve ao São Benedito Nossa Senhora do Rosário E os Divinos, Espíritos, Santo Montes Claros, Montes Claros Dando salve ao São Benedito Nossa Senhora do Rosário E os Divinos, Espíritos, Santo Montes Claros, Montes Claros Catope, Catope, Catope Marujo, Marujo, Marujo Cabo, 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 Quinto Vamos ver que a dor chegou Catope, Catope, Catope Marujo, Marujo, Marujo Cabo, 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 Quinto Vamos ver que a dor chegou Dando salve ao São Benedito Nossa Senhora do Rosário E os Divinos, Espíritos, Santo Montes Claros, Montes Claros Dando salve ao São Benedito Nossa Senhora do Rosário E os Divinos, Espíritos, Santo Montes Claros, Montes Claros Levantou, levantou a bandeira do mar Montes Claros, Montes Claros Montes Claros, Montes Claros Aqui eu estou no programa Cante com a Gente. Uma oportunidade que eu estou tendo de falar. Quero mandar um abraço para o meu amigo Álvaro Vicente, José Vicente. Quero até imitar um para eles que há muito tempo tem mandado para mim também. Admiro muito. Esse é o meu grupo de marujada. Mais uma vez, na 179ª Festa de Agosto em Montes Claros. É com muita alegria que eu estou há dois anos e meio em frente desse grupo de marujos maravilhoso. Os meninos aí cantam com a gente. Só gente de qualidade. Eu não sei onde arrumei tanta sorte, mas é esse aí o meu grupo. De pessoas humildes e que faz bonito de coração mesmo. Então um abraço a todos. Muito obrigado. Eli Cachoeira, filho de Tony Cachoeira. E Eli, saudade do paizão, né? Muita saudade, viu? Muita saudade. Esse marcou a história de Tony Cachoeira. E não é só comigo não, com todos os marujos meus. Montes Claros, todinha. Todinha. Com saudade de Tony Cachoeira. Mas ainda bem que tem esses anjos aí que continua você e o mestre Zermino, né? Que está, com certeza, levando essa bola para frente, como diz o povo brasileiro. Segurando a beteca. Acabou todo mundo ficando em mão. Não tem jeito, não. Que ótimo. Parabéns a 5 da Marujada aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Na área da saúde, a FUNNORTE é mais do que uma instituição de ensino. É parte integrante de uma rede que contribui diretamente para a melhoria na assistência e no bem-estar das pessoas. Os nossos estudantes aprendem na prática e aplicam o conhecimento em hospitais de Montes Claros, Janaúba, Januária, Pirapora, Patos de Minas e Belo Horizonte. Na medicina, onde você vê a marca FUNNORTE, você vê qualidade, atendimento humanizado e excelente. FUNNORTE, aqui todo mundo pode estudar. A Uzinorte Polietileno sabe o que é ser norte mineiro. Com fábrica em Montes Claros, a Uzinorte é especializada em soluções em polietileno, caixas d'água e tanques de várias litragens de alta qualidade, com preço especial para o norte de Minas. Acesse o site usinortepolietileno.com.br ou ligue 3832147387 ou 98830. 364138. Uzinorte Polietileno. Mundo das Bicicletas. O caminho certo para a sua bike. Bicicletas de vários tamanhos e modelos. Manutenção completa da sua bicicleta. O maior balcão de peças de bicicletas atacado e no vareio. E grande promoção de bicicletas. Mundo das Bicicletas. Rua Belo Horizonte, 183. Telefone, 32215340. Zap 38998958171. Mundo das Bicicletas. Bateu seu carro, precisa reformar. Deixá-lo como novo? Lanternais de Mazin. Pintura, fibra de vidro, personalização, polimento e recuperação de para-choque com o rei do martelinho de ouro. Recuperando seu veículo sem estragar a pintura. A Lanternais de Mazin é assim. Lanternais de Mazin, rua Henrique Batista, 316, Esplanada. Fone, 32152489991127429. Zap 997408036. Lanternais de Mazin. Faça uma mídia com Vicente. Com Vicente Multimídia. Produções de vídeo e áudio. Programa de TV, cante com a gente. Programas de rádio, sertão na cidade e conte com a gente. A experiência e a juventude juntas para a sua divulgação. Com Vicente Multimídia. Telefone e zap. 38 991-77-7703. Melhor chamar um táxi. Melhor chamar um táxi. Cê é melhor chamar um táxi. Cante com a gente, cante com a gente, cante com a gente, cante com a gente. O agosto chegou. Não poderíamos estar fora das ruas de Montes Claros com os marujos, os catopés, os caboclinhos, a festa de uma maneira geral. Aqui trata-se da marujada, né? É, a segunda marujada. Você é o mestre Zé Hermínio. É Hermínio. E esse camarada aqui? Esse aqui é o piloto da marujada. Ah, e você? Eu sou componente do grupo. E o senhor? Eu também sou componente, Afonso Oliveira. E você? Você é o bandeira? Só o bandeira. Ah, ah, tá só o bandeira. Então tá bom. E aí a turma lá atrás. Bem, companheiro, nós não poderíamos deixar de estar presente porque isso vem de muito tempo, né Hermínio? E sem dúvida, pra gente poder fazer as comemorações. Como é que é? Você sabe a música, mano? Eu penso pra gente. Catopé, catopé, catopé. Marujou, marujou, marujou. Caboquim, caboquim, caboquim. Vamos ver que agosto chegou. Catopé, catopé, catopé. Marujou, marujou, marujou. Caboquim, caboquim, caboquim. Vamos ver que agosto chegou. Essa música tá no meu sangue, viu? E o gancho agora, como é que é, Alvo? Dando salve ao som, benedito. Nossa Senhora do Rosário. O Divino Espírito Santo. Montes Claros, montes claros. Catopé, catopé, catopé. Marujou, marujou, marujou. Caboquim, caboquim, caboquim. Vamos ver que agosto chegou. Muito bacana, cana, cana. É uma demonstratividade, saudade dos nossos companheiros que já atoram, né? Nós queremos homenageá-los nessa festa maravilhosa. Bacana, cana, cana. Programa Cante Com A Gente. Programa Cante Com A Gente. Programa Cante Com A Gente. Cante Com A Gente. Amém. 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 Para gravar. Cante pra gente. Nós estamos mostrando aqui para vocês. Cadopeza e São Benedito. Faz. É Vanderlei. Vanderlei. Zé Expedito. Zé Expedito. Vanderlei. Tudo bem? Tudo bem Zé. É um prazer. Bacana. Graças a Deus. Graças a Deus. É uma festa boa. A gente está aí né. Só saudade. Só saudade. Só muita atenção. Tem muita falta do Paivo da gente. Mas a gente está tomando conta do grupo aí. Levando aí para frente. era um alegrado que ele gostava muito, que era a festa de agosto. Muito bem, muito bem. Muito obrigado a todos vocês. Gente, um abração para todos vocês. Dá um abraço aí para nós. Olha lá, um, dois e um. Cante com a gente. Oi, Álvaro. Eu e minha família estamos sempre ligados no programa Cante com a Gente na TV Gerais. Aê, meu amigo Vanderlei Abreu. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Vanderlei, que é essa pessoa muito querida em Montes Claros, mandou para mim o zap no 991-77-7703 para falar aqui no nosso programa. Manda para a gente, canta uma moda, fala uma poesia, fala alguma coisa que vai acontecer na sua comunidade. Pode mandar para o meu zap, porque eu passo aqui no programa Cante com a Gente, viu? O programa é nosso. E o Vanderlei, que me mandou um abraço aí, está fazendo aniversário. O Vanderlei é uma das figuras mais importantes aí nos trabalhos realizados na zona rural, no sítio, na chaca e na fazenda. O homem conhece toda a zona rural de Montes Claros, aqui na cidade também, que ele é extensionista rural. O meu abraço para você, Vanderlei. Você que parabeniza muita gente pelo aniversário, você agora chegou a hora de ser parabenizado, né? Toda Montes Claros se abraça. Nesse dia 21 de agosto, que é o seu aniversário, parabéns, parabéns, parabéns. Nesse dia 21 de agosto, parabéns, 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 parabéns. Chegou, chegou quem nós queria, chegou a Canto Peseira com prazer e alegria. Chegou a Canto Peseira com prazer e alegria. Chegou a cartotezeira, com prazer e alegria Olhe, olhe, quando eu vier te haver A Usinorte Polietileno sabe o que é ser norte mineiro Com fábrica em Montes Claros, a Usinorte é especializada em soluções em polietileno Caixas d'água e tanques de várias litragens de alta qualidade Com preço especial para o norte de Minas Acesse o site usinortepolietileno.com.br Ou ligue 3832147387 Ou 988364138 Usinorte Polietileno Na área da saúde, a FUNNorte é mais do que uma instituição de ensino É parte integrante de uma rede que contribui diretamente para a melhoria na assistência e no bem-estar das pessoas Os nossos estudantes aprendem na prática e aplicam o conhecimento em hospitais de Montes Claros Janaúba, Januária, Pirapora, Patos de Minas e Belo Horizonte Na medicina, onde você vê a marca FUNNorte Você vê qualidade, atendimento humanizado e excelente FUNNorte, aqui todo mundo pode estudar Mundo das Bicicletas O caminho certo para a sua bike Bicicletas de vários tamanhos e modelos Manutenção completa da sua bicicleta O maior balcão de peças de bicicletas atacado e no vareio E grande promoção de bicicletas Bicicleta 26 de alumínio GTS 749 reais Bicicleta 29 de alumínio Forst 1.199 Bicicleta 29 de alumínio Moço 1.199 reais Mundo das Bicicletas Passe o seu momento especial com quem você ama Usando W.A. Moda Íntima Fazendo dos seus momentos especiais inesquecíveis Quando a noite cair Tudo pode acontecer Cante com a gente Cante com a gente Cante com a gente Cante com a gente Alô, cante com a gente Alô, você do outro lado da tela Agora eu cismei de entrar na tecnologia Eu tô de celuleixo Ô, celular Você pode mandar o seu vídeo Deixa o celular seu deitadinho Manda pra gente No 991-77-7703 Tem um amigo meu Que, vamos ver se você adivinha O nome dele É nome de campeão da Copa do Mundo Quem? Quem? É o França Meu amigo França Eu tô aqui na casa do meu amigo França Aqui no Alice Maia Na rua Carlos 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 Ferrante Vamos ver quem é Mas quem é essa menina Peraí que vocês vão conhecer o França Quem é essa menina mais linda aqui Quem é, quem é, quem é Quem é a França? Fala pra mim Maria Vitória Maria Vitória Que faz aniversário hoje É isso? É isso Eu lembro de eu filmar ela Gravar esse aniversário Ela era desse tamanhozinho Olha que linda Será que continua bonita assim? Será, será, será Eu tô aqui na casa do meu amigo França Aqui, ó Olha que beleza Gente boa O França aqui Tudo bem, França? Tudo bem, ó Cumprimento o pessoal aí da TV Gerais Olá Tres espectadores da TV Gerais Do Cante com a Gente Aqui é a França Aqui é a França E família do Alice Maia Deixa eu ver se você é fã ainda do programa Cante com a Gente Você sabia cantar a música do Cante com a Gente? Como é que é? Se você quiser cantar Você vem cantar com a gente Cante com a gente Cante com a gente Oh, da Tata Para a voz Fazer muito mais contente Você vê bacana, cara Aqui eu coloquei uma luz aqui Olha uma estaclaria nessa luz Pra gente poder gravar Aqui nós estamos aqui na casa de França Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá E o França Ele é meu amigo É ouvinte Da rádio E telespectador Do programa Cante com a Gente Essa linda que está no seu corpo Hoje é dia dos pais, né? Eu estou nesse momento aqui, gente Gravando Aqui a câmera está aqui Dia dos pais Parabéns, papai Você tem duas princesas, né? Parabéns pra nós Aí, ó A Lara Sofia A Lara Sofia Tá tudo bem Gosta ela Oh, dó 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 Ô, dózinho E esse camarada bonita aqui, quem é? Fernando Aê, ela Falar pra mamãe Fernando Tudo bem, Fernando? Tudo Você é o que, ele? Cunhado É o cunhado Diz que o cunhado é uma coisa boa É um irmão Olha só Essa aqui é a mamãe Qual o nome da mamãe? Tudo bem? Rosiane Rosiane? Tudo bem? Tudo bem E a filharada aí, crescendo com saúde, né? Que é importante, né? É Muito trabalho Sim E o maridão, tá beleza? Tá Graças a Deus, presente, né? É E é o pai Como é que é o papai? O França, fala aí É o papai dela É o papai que cuida dos filhos Que tá sempre falando aí, né? Tá vendo? Puxa, é um sexo Parabéns pra você E quem tá fazendo aniversário? Você falou comigo Alguém cá Alguém fazer aniversário Quem é? A Maria Vitória Essa aí? Ela mesmo Deixa eu ver Oi, Vitória Oi, Vitória Oi, Vitória Dá oi pro povo lá Oi Minha filha Minha filha tá lá Tá assistindo Manda um abraço pra ela Alexia Vicenza Vai lá Manda um abraço Fala Oi, Alexia Vitória Ó, escuta o tio aqui Parabéns pra você Me dá um abraço aqui Muitos anos Quantos anos tá fazendo hoje? Cinco Parabéns Vamos cantar parabéns Todo mundo junto pra você? Vamos Cadê o sorriso? Então dá um sorriso aí Aí Minha filha Dá um sorriso pra câmera Sabe cantar alguma musiquinha? Não sabe cantar nenhuma? Aquela assim Vou te ensinar uma música Cante com a gente Cante com a gente Já ouviu essa? Já ouviu essa música? Cante com a gente Cante com a gente Essa é a Vitória então É a Vitória Vitória Vamos cantar parabéns Pega ela no colo aí pra gente Pra todo mundo aqui Parabéns Vamos lá Esse filho aqui Aqui tá tão bonitinho Ele preparou aqui Ficou bonitinho Rosinha aí Vamos lá Vamos cantar parabéns Via celular Vamos lá Um Dois Três Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Vitória Viva Maria Vitória Maria Vitória Parabéns 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 na nação Pelo filho que você tem Pelo cunhado Aquele abraço Minha linda E aqui é o programa Cante com a gente Cante com a gente TV Gerais Aqui na Praça Igrejinha Do Rosário Do Rosário É Os catapés Caboclinhos Marujos E assim por dentro Em agosto E aqui tô com Maria de Socorro A chefe dos caboclinhos Chefe dos caboclinhos E ele aqui é quem? Contra mestre dos caboclinhos Lembrando de quem? De Joaquim Poló Joaquim Poló Que Deus o tenha né? Certo Vamos fazer o que no programa? Vamos tocar uma moda de viola O que você acha? Tocar uma moda de viola Um, dois, três, cinco Vai, já Mas não dava para um copo Eu passando com o meu filho Ele vendo aquele milho Um espiga ele colheu Pra fazer uma panonha Dizem que não é vergonha Roubar uma fruta E comer Mas por causa de um desejo Ai meu Deus O que é que eu vejo? Surge um grito de repente O patrão tava de guarda E com um tiro de espingado Matou meu filho em vocês Fiquei louco nessa hora Chamei por Nossa Senhora Pra fazer e para reagir A poeira sem malvado E com golpe de machado Sua vida eu destruí Hoje na feira da estrada Duas cruzes tão vincada Pra lembrar que causa o triste A pequena é bem tratada E a outra vive abandonada Parece que não existe É o programa Côte com a Gente Chegando no final Socorro de Poló De Poló De Poló aí Dudu Leal Dudu É de Poló também De Poló também Saudade Dessa música Foi pai que fez ela Ela é de pai De pai Essa música Tem muitos delas aí É muita saudade Do Joaquim Poló Dessa dúvida Que dava atenção máxima Oi, 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 oi Fala aí, tudo bem? Tudo bem por aqui também Muito obrigado amigos A todos vocês Que esperam com a gente Até esse momento Os nossos melhores agradecimentos Em nome das firmas patrocinadoras Pedimos a Nossa Senhora Aparecida Que rende em todos os lares brasileiros Olhe por esse bem Se amado Brasil E paz, Brasil Cresce um abraço Pra você Para todos vocês Já vai É Até outro programa Se Deus quiser Tchau Caboclo, 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 caboclo Vamos ver que a luz chegou Catope, catope, catope Marujo, marujo, marujo Caboclo, caboclo, caboclo Caboclo, caboclo, caboclo Vamos ver que a luz chegou Dando salve ao São Benedito Nossa Senhora do Rosário E o Divino Espírito Santo Montes Claros, Montes Claros Dando salve ao São Benedito Dando salve ao São Benedito Nossa Senhora do Rosário E o Divino Espírito Santo Montes Claros, Montes Claros Catope, catope, catope Marujo, marujo, marujo Caboclo, caboclo, caboclo Vamos ver que a luz chegou Vamos ver que a luz chegou Catope, catope, catope Marujo, marujo, marujo Caboclo, caboclo, caboclo Vamos ver que a luz chegou Dando salve ao São Benedito Nossa Senhora do Rosário E o Divino Espírito Santo Montes Claros, Montes Claros Dando salve ao São Benedito Nossa Senhora do Rosário E o Divino Espírito Santo Montes Claros, Montes Claros Levantou, levantou A bandeira do marco Levantou, levantou A bandeira do marco Levantou Montes Claros, Montes Claros Caboclo, caboclo, caboclo Montes Claros, Montes Claros 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 Obrigado.